e hoje vamos conhecer os estúdios lá onde o pessoal os matutos os meninos aqui dos cristais estão gravando então a gente vai lá agora conhecer lá onde é o estúdio deles vamos lá fiquei sabendo que era aqui vamos ver se ele era aqui mesmo acho que só naquele quarto eles estão conversando lá então vamos lá peraí peraí que eu vou virar aqui para lá eu não pega os cara aqui agora vamos lá passar com ele MOMENTO como é que estamos aqui, vou perguntar os caras agora como é que os caras começaram essa ideia ai, porque, vou perguntar com esse cara aqui primeiro vai dar um zoom assim no rosto assim? já ta zoom já então manda a bala como é que surgiu a ideia de gravar esses vídeos, de criar esse canal? porque vocês criaram esse canal? qual a ideia? ah velho, a princípio a gente tinha sentado no campo joga-mola todo mundo junto ai a gente conseguia fazer um outro da risada assim sabe? ai veio a ideia da nossa cabeça, vamos começar se nós fazemos nós da risada, vamos fazer mais gente da risada ai criamos um canal aqui no youtube, mas ta difícil crescer bicho ta fraquinho pra passar a roupa né esse aqui é o, ah, como é que você não? Paulo Vitor Paulo Vitor, ele é o dos Matuts, litinho, Paulo Vitor esse aqui é o Naldinho você concordou com isso, porque você concordou de participar dessa loucura? ah então a gente que aquele falou né, a gente tinha sempre tava no campo, fazendo brincadeira, todo mundo danizado todo mundo, sempre chamando ai de palhaço né e apareceu essa oportunidade ai de, né todo mundo concordar um com o outro de fazer esse vídeo e foi isso, foi bola, vamos, vamos correr atrás de fazer alguma coisa pra fazer todo mundo dar risada e achar graça da das pataquara que a gente faz né, e é isso ai ta, o outro aqui eu vi que sabia que não gosta de bola, eu gosto só do cavalo mas por que que você gostou de Youtube? é porque eu vi os caras lá, velhozinho engraçado e não tinha muita graça, eu falei morre, não vou ter que separar uns caras ai rapaz ai eu não tenho uma ideia de fazer um canal ai sabe, porque eu mesmo ali a reuni-spê achava engraçado, eu era um moleque feira porra mas é isso ai, então vai continuando com o nosso canal e os Matuts e você como é que se tornou diretor ai do canal? moço, na verdade a ideia inicial foi desmenindo ai ai eles me chamaram só pra editar eu falei, ta bom, então vou lá só editar e nessa só editar já só editor, câmera daqui a pouco, ator diretor então quer dizer que você é o editor então ele vai conhecer agora o estúdio lá no que você edita os vídeos, correto? se o contador ligar, deixa eu falar uma, deixa eu falar uma o seu rosto ficou um pouco ruim porque ficou na frente da coisa vira pra cá agora, vamos ver é isso ai, você o nome é? João Luiz e o outro ali que não falou que gosta de cavalo rapaz, é o que é mesmo? o nome, o nome meu nome é Sandro, mais conhecido como Pio, Pio Vinhão Paraíba e como é que é? eu acho que estou vendo que vocês não tem filmadora nenhuma qual, com quem vocês filmam? com esse celular aqui? o celular de ultima, ultima geração aqui, ó de vitinho que modelo ah, é o LG, a capinha está meio frosa é assim porque a gente está tudo nindo bala deixa eu ver qual é o modelo celular, é o que? um K10 é dele que sai as filmagens é a imagem, sei lá, com 240 mas fazer o que, né? é o que temos ok, então já terminou ai, podemos ir lá agora ver como é que faz a pode, mas eu vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa estudo de pó, você sabe como é que é, né? dá um trabalho e o tempo ainda não ajuda, só o que é desse só o que é desse só o que é desse só o que é do computador de uma mola que tu nem sabe pronto, aqui é a entrada dos cristais parece que os estúdios deles é nesse pontinho aqui mais conhecido como a venda de Joana Almeida então vamos lá ver como é que é esse estúdio deles ai deve estar lá dentro a gente já estão ali com arrumando ali um computador é é o estúdio dos caras esse aqui é o estúdio dos caras, vocês não conhecem o estúdio vamos ver como é que é esse computador desses caras aqui como é que está as condições para você ver ali ó olha que tudo que deu vamos ver a passar você vai aguentar tem até um camumbongo o monitor ainda é daquele modelo antigo ai ó a tela de tudo to me esperando mais inscritos ai para nós conseguir comprar uma ai ó pronto, já espetou ali o cabo via cabo USB ok, o teclado estão ligando agora estão ligando aqui o teclado agora ok, ouvi deve ser uma máquina isso aqui que é uma bicha pré-histórica olha, dá para ver até os detalhes aqui da sujeira vou até fazer um nome aqui ó já deu uma pista ali acho que a gente não vai ligar não vai sentar na água dela funciona só na base da panc... ai caralho, está funcionando ó, parece que é o sistema operacional Linux quem não conhece o Linux é o Ubuntu viu o que? está ligando aqui ó o desenho está marcando aqui que é o Windows mais acho que esse trocário é capaz que não aguentou ó, dar o Windows botaram o Linux que o Linux é mais ah, os caras o dia que a gente está gravando aqui está limpando está vendo ó, para você ver Ubuntu HP, oh, HP, oh HP, oh os meninos aqui estão precisando de computador novo aqui viu, HP nós já estamos aqui opa, ligou a aparência do computador aqui é bom assim vamos ver como é que eles vão fazer agora para poder passar você está na poltrona, João? majestrosa você está na poltrona você está na poltrona na poltrona olha a 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 poltrona olha só os projetos aqui ó olha só os projetos aqui ó não tem que não tem nada vai ser as imagens do whatsapp daqueles grupos lá né qual é o programa que vocês usavam e vem ver como é que é porra tá vendo a mesa de luxo poltrona de luxo é os homens os homens é forte e é assim ó enquanto o diretor tá fazendo os assistentes os câmeras lá os estão tudo cuidado com os fios cascados hein é o diretor e editor tá dando pra estar dando meio uma travada como é o nome do programa aqui se é o que que é o nome do programa é o que é isso aqui embaixo Candy Life é isso mesmo aí tá carregando o vídeo no programa e vamos ver os meninos aí ó brinca então ó não importa se você tem um computador robusto o que é lá o período o que é o trabalho não peguei ae pai ae pai ó ai ae 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 é o hdmi ae tem nada Dá um salão aí, dá um salão aí. Ah, é isso aí, olha os vídeos dos caras, os caras já estão já. Saudades do que a gente não viveu ainda. Até agora tá aparecendo com o profissional. Não, para aí. Desenlita, bota. Nada, bota o... Ó, começa a pesar. Ei, o pé está dando meio burro. Caralho! É isso aí. Ô bicho, isso aí youtuber top é outro nível, hein? Não, bicho. Não, bicho. Você tá lá com o bicho. Ixi, está travando? Eu preciso de CFO, né? 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 Eu não vi a melhor coisa. O que é que vai tá rodando aí mais direito? É que é bom, as caixinhas de som já ficam dentro da CPU, ó. Oi, galera que acompanham o nosso canal. Vamos começar aqui com mais um vídeo. Hoje sobre os... O cara vai saber. Isso foi aí direto de nós. Ai, eu quero namorar! Eu não vi isso. Ele foi. Não me dá pra ver. Na bola... Os caras botando os erfeitos. Isso aí já me dá pra ver. Não me dá pra ver. Não me dá pra ver. Não me dá pra ver. Mas o nosso turnê hoje é pra falar de transito. A pessoa que namora... A pessoa que namora...